Adorarei A cruzada evangelística Que vai acontecer em nossa cidade Pastor, eu gostaria que o senhor nos falasse Um pouco sobre esse evento Que acontecerá dia 27 Com o cantor Samuel Mariano E a finalidade deste evento A finalidade principal Desse evento É Jesus Cristo salvar vidas Transformar vidas É a missão principal desse evento Então a gente está Trabalhando com essa finalidade Porque entendemos Que essa é a missão da igreja E Samuel Mariano está vindo É um homem de Deus Que tem visitado todo o Brasil E por onde ele tem passado Deus tem usado ele como instrumento E vidas tem sido salvas Vidas tem sido transformadas E cremos que não será diferente Aqui em Santana do Matos Então o evento impactando vidas Que tem a finalidade De impactar vidas realmente Pessoas que vão estar presentes E vão estar sendo abençoadas Pelo poder de Deus Ministrado pelo Senhor Através da vida Do cantor Samuel Mariano Este evento acontece É quarta-feira dia 27 Na praça pública aqui da cidade Não é isso? Sim Dia 27 Uma quarta do mês de maio Na praça Luísio Alves Centro da cidade Onde sempre há outros eventos E nesta noite Será uma noite especial Uma noite diferente Porque Deus estará ministrando Deus estará fazendo milagres E nós cremos nisso Não é? E a equipe tem trabalhado Para que venha realmente Temos orado por isso E temos certeza Que Deus vai se fazer presente De uma forma poderosa E as pessoas que estiverem Nós aqui aproveitamos Paz para convidar Todas os santanenses Para nesta noite Tirar um tempo Para estar conosco Porque Deus tem uma palavra Para a sua vida Deus tem uma palavra Para o seu coração Você que tem problema Você que está afastado do Evangelho Você que não tem religião Ou seja Você que quer ouvir Deus falar Nós o convidamos Para que esteja conosco Dia 27 A partir das 19 horas Neste grande trabalho espiritual Deus vai impactar a sua vida Eu tenho certeza disso Por isso convidamos a todos Em nome de Jesus Bom, estamos aqui com o Juninho Ele que faz parte Da comissão organizadora Pessoal da comissão Que está promovendo E trazendo para Santana do Mar Cantor e compositor Samuel Mariano Na quarta-feira dia 27 Juninho, eu gostaria que você Nos falasse como é que surgiu A ideia de trazer Samuel Mariano Para esta cruzada Aqui em Santana do Mar Bom, então Lima, na verdade Isso foi um propósito Que vem já de muito tempo Desde o ano passado Não sei se a população lembra Mas a cantora Luiz Marcial Esteve aqui E foi um evento Que graças a Deus Teve muitos frutos E bons E assim Nós, desde então Surgiu o propósito Não só no meu coração Mas no coração de uma equipe De trazer o cantor Samuel Mariano Já para conhecer o trabalho dele Conhecer o ministério dele O ministério alcançado por Deus E surgiu esse desejo de trazer E até duas semanas Três semanas atrás Esse desejo foi intensificando E surgiu cada vez mais forte E contactamos com o grupo Todo mundo concordou Conversamos com o nosso pastor Ele apoiou Abraçou a causa Conversamos com os líderes Das outras igrejas Também nos apoiaram E graças a Deus A população também Abraçou As pessoas estão nos ajudando Não é só a igreja Em si É toda a população Deram as mãos E estão nos trazendo E eu tenho certeza Que vai ser uma benção Deus vai fazer grandes coisas Nesta noite Eu creio Gostaria que você aproveitasse O espaço aí da TV Santana Para fazer esse convite As pessoas Os internautas Que assistem a Web TV Santana Como local Hora do evento Com Samuel Mariano Claro, claro Quero aqui só reforçar O pastor já convidou Mas eu reforço Dia 27 Quarta-feira A partir das 19 horas Nós estaremos Em praça pública Além do cantor Samuel Mariano Estará todas as igrejas Nós vamos receber Diversas caravanas De outras cidades Cantor Marcelo Também vai louvar o Senhor Tenho certeza Que se você for Você não vai se arrepender E eu já conto Com sua presença Em nome de Jesus Adorarei 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 Adorarei